E aí pessoal, beleza? Rafael Galeani E a gente está aqui para a aula 5 De fundamentos em Python Bom O objetivo dessa aula é a gente aprender Mais sobre listas Sobre tuplas E também a aplicabilidade das listas E das tuplas, beleza? Então um detalhe Que a gente vai ver, a gente vai ver como se cria Uma lista, como se manipula a lista A gente consegue realizar operações Com as listas, tá? Também vai conhecer o que é uma tupla Como interagir com essas tuplas E como fazer as conversões de listas E tuplas Bom, vamos à prática Vamos abrir nosso querido amigo PyCharm Continua aqui no projeto PPP Python Eu vou criar Aqui eu vou dar um new Python file e vou criar o aula 5 Beleza? E aí Na aula 5 aqui O que eu vou fazer é o seguinte Vou criar a nossa primeira lista Tá? Como se cria uma lista? Vou criar aqui uma lista de inteiros Tá? A lista recebe 1 3 5 e 7 E uma lista de animais Cachorro Gato E elefante Tá? Então aqui eu criei duas listas Então sempre que você quiser identificar uma lista A lista ela vai ter Um colchetes, tá? Ela vai estar dentro de um colchetes E a lista ela pode ser De inteiros De strings, tá? De qualquer outro tipo Posso até ter de mais de um tipo Só vou mostrar pra vocês aqui Como que fica na hora que eu dou um print Nessa lista Fica com o colchetes mesmo Se eu der um type aqui na lista Vamos ver que ele é do tipo list Aqui, ó Tipo lista Tá? E aí O que é legal também Que dá pra fazer Então a gente tem aqui duas listas Uma de números Outra de string Aqui eu posso colocar um texto também Posso colocar o gato aqui Na hora que eu der o print lista Não vai ter problema nenhum Ele vai imprimir 1, 2, 3, 5, 7 E gato Então eu consigo ter tipos diferentes Numa lista, tá? Mas não é legal fazer assim, tá? Com a convenção A gente sempre mantém o mesmo tipo Tá? Numa lista Não é melhor Mas nada impede Se houver uma necessidade De esse tipo diferente Numa lista Não tem problema Você pode fazer Bom O legal da lista também Eu consigo acessar valores, tá? Então a lista Você pensa como se fosse Se tivesse posições, tá? Então aqui é uma lista De quatro elementos E aqui é uma lista De três elementos Então eu consigo acessar O elemento Por exemplo Na lista animal Porque a lista animal Eu quero acessar o gato O gato ele tá na segunda posição Tá? Só que Ele começa no Python Eu vou contar a partir do zero Tá? Então o que a gente vai fazer Então o que a gente vai fazer Cachorro é zero Gato é um Elefante é dois Então pra acessar o gato Eu tenho que ir na posição um Como que eu faço isso? Lista animal Ó Abre e fecha o colchete E coloco o número da posição Com isso eu vou conseguir Que ele imprime apenas gato Tá vendo? Então eu trouxe apenas o gato Outra coisa que também dá pra fazer Como a gente viu For na aula quatro Dá também Pra eu percorrer Através de A percorrer a lista Usando um laço de repetição Então a gente é visto De fazer o for Dessa forma For x em range De 100 Ou qualquer outro número Aqui ao invés de eu usar o range Eu vou usar for x em lista animal Tá? Onde a lista De animais aqui É de quatro De três posições Então ele vai passar três vezes Pelo laço Onde x vai herdar É Esses elementos Ele vai herdar cachorro Gato Fez elefante Vamos ver como vai ficar É lá Cachorro Gato E elefante Imprime os três pra mim Beleza? Outra coisa Que dá pra fazer também Se eu percorrer Por exemplo A lista De inteiros Olha Ele vai trazer todos os inteiros Eu posso por exemplo Fazer uma somatória Posso criar aqui Uma variável Soma Recebe zero E eu faço o seguinte Soma Mais X Soma Mais Soma E mais X Tá? Aí eu venho aqui Opa Print Soma Pra 16 Então 7 Mais 5 12 Mais 3 15 Mais 1 16 16 Então a soma é 16 Então eu posso fazer os alfó Pra criar Ações Dentro desses elementos Também Mas Existe uma outra forma De se fazer isso também Tá? Se eu quiser fazer só uma soma Por exemplo Eu posso fazer o seguinte Vou colocar aqui Print Sum De lista Quando eu fizer isso Olha lá 16 Ele já vai somar Todos os números Da lista Tá? E por isso que eu falei Que por convenção A gente mantém o mesmo tipo Por exemplo Se eu coloco aqui O gato O sum Já não vai funcionar Tá? Ele vai tentar fazer Uma somatória E tem um string Lá dentro Tá? Outra coisa Que também dá pra fazer Usando os métodos Viltin do Python Então a gente viu Como faz uma soma Eu consigo também Buscar o maior valor Dessa lista Então eu consigo Vim aqui Dar um max Lista O maior valor Dessa lista É o 7 Independente da posição Tá? Podia colocar aqui O 7 aqui E o 5 aqui Na hora que eu der O max Olha lá O maior valor É 7 Se eu quiser saber O menor valor Eu troco para o min E aí é 1 E isso vale também Pra string Pra texto Tá? Se eu colocar aqui Min Lista animal Vai me trazer O menor valor Que é cachorro Vou aumentar essa linha Aqui em cima Aqui em cima Olha lá Cachorro Porque Ela é quase Com a letra C Se eu quiser Saber o maior É gato Porque a letra G Letra maior Vai buscar no alfabeto E busca Qual é o maior E qual é O menor valor Aí outra coisa Também que é legal Que dá pra gente fazer É o seguinte Eu posso Também validar Se um valor existe Na lista Usando o condicional Tá? Vamos supor Que eu tenho uma lista Eu quero saber Se já existe Um elemento Nessa lista Eu quero saber Se já foi incluído Por exemplo O gato Na lista de animais Eu consigo fazer isso aqui If Gato In Lista animal Então ele vai ver Se tem um elemento Gato Dentro dessa lista Se tiver Print Existe Um gato Na lista Else Print Não existe Um gato Na lista Olha lá Existe um gato Na lista Eu vou procurar Se tem lobo Não existe Um gato Na lista No caso aqui Se eu estivesse procurando Um lobo Um lobo Não existe Um lobo Na lista Então dá pra gente Trabalhar com o if Dessa maneira Também Tá? E aí Legal que dá pra fazer Também Consigo É Também multiplicar Uma lista Tá? Vou deixar esse if Aqui Então eu consigo fazer Isso aqui Eu tenho a lista Animal Cachorro Gato Elefante Criar aqui Nova lista Recebe Lista animal Vezes 3 Por exemplo Olha que legal Que dá pra fazer Print Nova lista Cachorro Cachorro Gato Elefante Cachorro Gato Elefante Cachorro Gato Elefante Ou seja Ele multiplicou Os meus valores Tá? Então se eu mandei Multiplicar por 3 Ele repetiu 3 vezes Nossa lista Ficou maior Com valores Repetidos Bom Beleza Aí voltando Aqui Agora eu vou comentar Essa lista Pra gente ter a referência Voltando aqui Pro condicional Vamos supor Eu tô procurando O lobo E o lobo Não existe Como eu faço Pra incluir O lobo Nessa lista Eu faço O seguinte Se ele não existir Então o que eu vou fazer Se existir Beleza Se ele não existir Eu vou falar Que ele não existe E vou incluir ele Vou colocar aqui Lista Animal Ponto Append O append Ele inclui Novos registros A lista Então eu vou dar Um append Lobo E aí eu vou Printar aqui A nova lista Animal Tá cachorro Gato Elefante Lobo Ó Posso ter que Colocar Lobo Não existe Na lista Será Incluído E aí a gente Incluir O cachorro Gato Elefante E lobo Tá O append Ele já é Um método Da lista Tá É uma função Da lista Então eu não Preciso fazer Por exemplo Lista Animal Recebe Lista Tá Só de fazer O append Ele já Tá incluindo Dentro da lista E eu também Posso retirar Tá Aqui embaixo Posso fazer O seguinte If Aliás nem preciso Fazer o if Vou só retirar O gato Tá Vou colocar aqui Lista Animal Ponto Pop O que o pop Vai fazer Ele vai retirar A última posição Da lista Que é o lobo Print Lista Animal Então aqui A gente vai ver Olha lá Ele imprimiu Com o lobo E agora Imprimiu Sem o lobo Porque o pop Ele faz isso Como se fosse Uma pilha Eu dou o pop Eu retiro Sempre o último Dessa pilha Tá Mas eu posso Aqui colocar A posição Qual a posição Que eu quero retirar Então aqui Eu tenho Quatro valores Então é de Zero a Três Quero retirar O cachorro Então eu posso Por isso aqui Zero Ele vai retirar O cachorro Olha lá Agora ficou Gato Elefante E lobo Posso tirar O gato Posso tirar Porque aí É posição 1 Aí ficou Cachorro Elefante E lobo O gato Saiu Bom O que a gente Pode fazer Também É remover Através do nome Tá Que aí Eu posso Vem se dar Um pop Vou fazer O seguinte Vou deixar Aqui Para registrar E a gente Vai fazer Com o pop Fazer Com o remove Ponto remove Isso aí É um ponto remove Eu quero remover Agora O elefante E aí Eu vou dar Um print E lista animal Ó Cachorro Gato Lobo Elefante Saiu Então Eu posso Usar o pop Para reter O pop Sem passar Parâmetro Nenhum Ele vai Remover Sempre o último Passando Uma posição Ele vai Remover O item Daquela posição Ou se eu quiser Remover Um elemento Que eu já Conheço Eu uso Remove Beleza Outra ação Que dá para a gente Também fazer Com a lista Vou comentar Aqui É o seguinte Consigo ordenar Uma lista Vou comentar Todo esse trecho Aqui Vamos trabalhar Aqui em cima Eu consigo Fazer Uma ordenação Da seguinte Maneira Vou Desordenar Esse item Aqui Um 10 Um 10 7 5 Aqui eu vou Colocar Um 12 Aí beleza E aqui No cachorro Gato Elefante Vou acrescentar O lobo E uma Arara E o que eu vou Fazer Eu vou fazer o seguinte Vou dar um Print Lista Ponto Sorte E aqui embaixo O print Lista Animal Ponto Sorte Não vou Passar nada Aqui dentro Ele vai Fazer O ponto Sorte Ele vai Ordenar A minha Lista Mas Trouxe Nune Ah tá Desculpa Na verdade A gente vai Fazer o seguinte Tira o print Daqui A gente vai Dar um Lista Ponto Sorte Lista Animal Ponto Sorte Tá Que é uma Função E aí Ele vai Ordenar A lista Quem a gente vai Mandar ele Imprimir É apenas A lista E aí Apenas A lista Animal Tá Print Lista Animal Aí sim Ele vai Trazer Ordenado Primeira Lista 5 7 10 12 Então Ele ordenou Inteiro E ele ordenou Também Os textos Arara Começa com A Cachorro Elefante Gato E logo É verdadeira Lobo Tá Então Sorte Aí Para ordenar As nossas Listas Tá Uma coisa Que a gente Consegue Fazer É Eu reverter Essa Lista Tá Então Por exemplo Eu dei um Sorte Aqui a lista Tá como A gente tem Arara Cachorro Elefante Gato E Lobo Então Eu consigo Fazer um Reverte Da seguinte Maneira Lista Animal Ponto Reverse E aí Eu vou dar Um print Lista Animal Vamos ver Como vai Ficar Arara Cachorro Elefante Gato Lobo E a gente Tem Lobo Gato Elefante Cachorro E arara Então Ele ordenou De uma forma Reversa Tá Então Do final Para o começo Tá Com o reverso A gente consegue Fazer isso Vou comentar Esse trecho Aqui Também Para a gente Não perder E vou fazer Agora o seguinte Agora a gente Vai entrar Em tuplas Tá Então Qual a Diferença De uma Tupla Para uma Lista Tá Esqueci De falar A tupla Ela é Imutável A lista É mutável O que quer dizer Eu consigo Alterar os valores Da lista Consigo Ordenar Uma lista Eu consigo Fazer sorte Eu consigo Tirar valores Por valores E eu consigo Também alterar Valores Então por exemplo Aqui na lista Animal Vamos supor Que na posição Zero Eu não queira Mais o cachorro Eu queira Sei lá Um macaco Quando eu der Um print Lista Animal Não tem Mais o cachorro Na posição Que eu tinha O cachorro Agora eu tenho O macaco Aí fica o macaco Gato Elefante Lobo E arara Com a tupla Eu não consigo Fazer isso Tá A gente vai ver A tupla Como a gente Declara a tupla Declaramos Da seguinte maneira Vou por aqui Tupla Recebe Tuple E aí Ao invés De chaves Eu uso parênteses Tá Então eu consigo Colocar aqui Um Dez Doze Quatorze Tá E aí Eu não consigo Alterar um valor O valor dela Então eu vou dar Até um print Aqui Tupla Pra vocês verem Como que fica Opa Opa Ah tá Não O tuple É pra conversão Desculpa A gente vai ver Como que converte Depois Pra colocar Uma tupla Basta Colocar Entre parênteses E colocar Como se fosse Uma lista Tá Só que Ao invés De Cochetes É parênteses Vou dar A um Dez Doze E quatorze Agora eu vou tentar E eu acesso Da mesma forma Eu posso Vim aqui E colocar Que eu quero Ver só A posição Zero Vai trazer O um Se eu quiser A posição Três A posição Dois Que seria A posição Três Vai trazer O doze E vai me Trazer O doze O que acontece Aqui na tupla Eu não vou conseguir Fazer aquilo Que eu fiz Ali Por exemplo Tupla Na posição Zero Recebe Agora vai receber Doze Ele me dá Um erro Tá vendo Eu não consigo Alterar Um objeto Da tupla Tá E Essa Acaba sendo A grande vantagem Da tupla Quando você precisar De algo Inmutável Tá Uma coisa Legal também Que dá pra fazer Tanto com a tupla Quanto com a lista Também é você Fazer um Um contador Pra saber Quantos Quantos registros Tem nessa tupla Eu dou um LEN Tupla O que o LEN Vai fazer Ele vai me retornar Opa Deixa eu arrancar Esse Vai me retornar Quantos elementos Tem na tupla Tem quatro elementos E também Eu posso fazer o mesmo Com A lista Tá Então Lista Animal Tem um Dois Três Quatro Cinco Elementos Então consigo Também fazer Acessar facilmente Quantos elementos Tem na lista Tá E agora Se nós vamos Usar o Tuple A gente também Vai usar agora Conversões Eu consigo Converter uma lista Uma lista Para uma tupla Tá A gente vai pegar Ali o lista Animal E vai converter Para tupla Vou por aqui Tupla Animal Reset Aí sim Tuple E aí Passando Para como parâmetro O lista Animal Se eu der um print Aqui Type Tupla Animal E aqui embaixo Eu já vou dar outro print Tupla Animal Vai ver que vai ter Macaco Gato Tal Aqui é a lista Agora Tupla Animal Virou uma tupla E aqui já está em parênteses Não mais Em colchetes Tá Então eu consigo Também converter A tupla Em lista E consigo Converter Converter A lista Em tupla E consigo Fazer o contrário Converter A tupla Em lista Então eu consigo Pegar por exemplo Pegar a tupla Que está ali E fazer o seguinte É Lista Lista numérica Recebe Tupla Recebe list Tupla Tá Então esse list Passando a tupla Comparamos Vai fazer a conversão Daquela Tupla Vou dar aqui Print Type Lista numérica Print Lista numérica Tá vendo Ele está aqui Então ele virou Uma lista 1, 10, 12, 14 Dessa forma Eu consigo Fazer uma alteração Então eu consigo Vim aqui Lista numérica Na posição Zero Eu não quero Mais o 1 Eu quero O 100 Tá vendo 100, 10, 12, 14 E aí eu consigo Fazer a alteração Então se eu Tenho uma tupla Se tiver necessidade De uma alteração Eu posso Converter ela Para uma lista Mas se você tem uma tupla É porque você não quer Ter alterações Não quer ter mutações Então não faria muito sentido Se você tem a intenção De ter que ficar manipulando Provavelmente Sua melhor escolha Seja uma lista E não uma tupla Bom pessoal Nessa aula Era isso Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau